Nas redes sociais a gente encontra muitas imagens da cigarrinha na cultura do milho, geralmente nas primeiras semanas de vida da planta. É um vetor de várias doenças transmitidas para o milho, principalmente do enfesamento amarelo, enfesamento pálido e enfesamento vermelho. Ele em si, o dano dele é muito pequeno, mas as doenças que ele transmite para a planta de milho são grandes. Causa o aparecimento do caule, das raízes e da espiga. Geralmente há o tombamento do milho e diminui bastante a produtividade. O produtor Laércio Dallaveca de Mangueirinha mostra os estragos que aparecem no estágio de maturação das plantas. Olha quanto milho caído, olha só a situação. E por onde que você anda, olha, olha lá. E essa é uma lavoura que eu considero boa ainda. Barbaridade! Um grupo de especialistas da Adapar, Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, está visitando as lavouras para saber da situação. E foram na propriedade do Laércio, momento também registrado em vídeo. Adapar está visitando as propriedades, está coletando amostra e vai levar para o laboratório. Os técnicos estão visitando propriedades em todas as regiões produtoras e colhendo materiais para análise. Mas até o momento não tem como saber o quanto de prejuízo a cigarrinha já provocou nas lavouras do Paraná. Mensurar a quantidade ainda é cedo. A Adapar está fazendo na região aqui de Pato Branco, no Paraná inteiro, no colete de amostras, para diagnosticar quais as doenças que estão sendo transmitidas pela cigarrinha. A Adapar está fazendo na região aqui de Pato Branco,